Mane Vaqueiro Entrei em você, meu bem O papo efeito que eu sempre sonhei pra mim E toda vaquejada é assim Tome forró e desmantelo, eu e você dançando a noite Tu tá, eu perdidinho no teu beijo, beijo Minha vaqueira é bom demais Amar você, você me amar Tome forró e desmantelo, eu e você Eu e você dançando a noite Tu tá, eu perdidinho no teu beijo, beijo Minha vaqueira é bom demais Amar você, você me amar Alô, Diego, um hora, Claudinho O teu olhar paralisa o meu coração Tua beleza é a mais linda perfeita O teu cheiro, eu perdi só esse vaqueiro E eu te enriquei na sua mão É contei em você, meu bem O papo efeito que eu sempre sonhei pra mim E toda vaquejada é assim Tome forró e desmantelo, eu e você dançando a noite Tu tá, eu perdidinho no teu beijo, beijo Minha vaqueira é bom demais Amar você, você me amar Tome forró e desmantelo, eu e você dançando a noite Tu tá, eu perdidinho no teu beijo, beijo Minha vaqueira é bom demais Mas amar você, você me amar DJ Gabriel, bota assim E o pade Barri Diz Mateu